Oi, meus nenens, como é que vocês estão, gente? O Ponte Hits no Bicho! Hoje estou aqui para mais um vídeo no meu canal. Uh, gente, já se inscreva no canal, deixa o like e se inscreva. E é isso que vocês estão lendo no título mesmo, o Viajar para a Angra dos Reis. Esse aqui é um vídeo arrumando minha mala com vocês, Maira, mas arrumando sua mala dentro do carro. Não, gente, é porque eu vim fazer algumas compras, eu vim se eu acho algumas peças específicas, sabe? É umas peças diferentes, porque eu gosto muito de viajar e fazer foto. Então, tipo assim, lá tem muita peça mais bonita, mais tipo assim, que eu já usei, sabe? Aí eu vim aqui em uma loja, que eu vi na internet, para poder ver um pouco mais sobre e algumas peças. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Gente, vem comigo que eu vou... Estou sozinha. Primeira vez que eu viajo, que eu saio sozinha, assim, e que eu vou viajar ser sozinha também. Será que eu aperto aqui? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esse tá muito fofo. Gente, esse vestidinho que eu experimentei aqui, eu amei. Esse eu vou levar com. Essa gente não tem peito. Muito lindo. Menininha. Ei, gente, cheguei em casa já. Deixa eu contar para vocês. E minha irmã é me ajudar a arrumar a mala. Gael, aqui vai ajudar a bagunçar. Vou mostrar para vocês umas coisas que eu comprei. Vamos lá, que vai nessa viagem. Esse vestidinho, minha irmã acabou de arrancar a barra do vestido. Porque eu não gostei. Eu gostei dele mais curtinho, assim. Ele vai. Esse croppedzinho eu também comprei. Comprei assim, da minha loja, né? Para mim eu comprei. Vou deixar até o arroba da loja aí para vocês. Gael, bota essa luz aqui, rapaz. Ó, de piscina, eu vou levar esse maiô, que ele é mara, da minha loja também. Esse laranja, que é o mesmo modelo, só muda que a laranja. Mara também. Vou levar esse maiô aqui, bem perfeito, para tirar fotos, porque o lugar onde eu vou é bem bonito. Vou levar ele, que ele está tudo. Saída de praia também, ó. Que é o que a gente usa bastante. Mas saída, isso tudo da minha loja, viu? Essa sainha aqui também. Tá vendo? Esse conjuntinho aqui, eu vou para o aeroporto com ele. É um conjuntinho midi, tipo de saia e cropped. Eu vou separar ele, porque eu vou com ele para o aeroporto. Aí eu comprei esse topzinho, ó. Que lindo, gracinha. Um shortinho... Um shortinho aqui. Que foi 45, esse aqui, ó. Shortinho jeans. Vou levar também. E essa mala ali, ó. A mala que foi de outra coisa que eu saí. Liga a luz aqui, Gael. De outra coisa. E agora que está desmontando a mala. Mas enfim, vou mostrar para vocês tudo que eu vou levar. Tá? Então, bora lá. Pronto, gente. Arrumei aqui a luz. Bora, Gael, arrumar a mala da mamãe. Gente, primeira coisa que eu vou colocar aqui é porque tem um tema específico da festa. Que é tipo branco com prato. É um jantar, na verdade. Eu vou levar essa peça aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar ela aqui. Que é a peça que eu vou usar. O vestido da festa. Vou levar esse vestido aqui. Que é um lindo também. Que é lindo, gente. Esse vestido. O vestido que eu comprei. Este. Se eu não tirar essa etiqueta aqui, quando eu tirar a etiqueta. Mais esse. Que eu comprei hoje também. O croppedzinho com a saia. E o short jeans. Sempre tem que levar short jeans. Essas viagens. Short jeans. Cropped, saia. Short jeans. Tem mais. Acho que tá bom, né? De roupa. Uhum. De roupinha tá bom. Só que você tem que levar um topzinho pra usar com essa aqui, ó. Levar esse aqui que é perfeito. Vou levar esse topzinho pra usar. De biquíni. Deixa eu ver cadê os saquinhos. Ô, gente. Eu tô gripada. Hoje pra viagem eu fiquei gripada. Vai, Mário. Biquíni. Vai, você vai levar. Eu vou levar esse topzinho. De biquíni, eu vou levar esse maiô. Esse maiô, ele é tudo. Vou levar esse maiô. Dois maiôs. Mais esses dois. Maiôs que tá? Maiôs. Eu vou levar mais maiôs do que é biquíni. Dessa vez, eu vou levar só um biquíni. E aí, como é que eu arrumo desse jeito aí? Só o pato maior, Fê? Só. Ah, tá aqui, ó. A blusinha pra usar com... E aí, como é que me quebrou? Prova. Cadê o negócio de faixinha de cabelo? Bota aí. Isso aqui é um negocinho que eu tenho de faixinha de cabelo. Isso, eu coloquei absorvente aí. Aqui tem uns absorventes, eu vou deixar... Calcinha. Calcinha. Eixa, falando isso, cadê meu absorvente que eu comprei, viu? Que eu vou precisar. Calcinha, absorvente. Vou levar esse absorvente pequenininho aqui, Carefree. Pula, 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 pipoquinha. Agora eu tenho que me separar as calcinhas ali. Vou separar um biquinho. Não, a saída. Ó, uma saída. Essa é a saída de praia. Vou colocar aqui, né? Mas essa é a saída. Não tem mais esse biquíni aqui de brilho, ó. Não, pois pronto. O de biquíni de brilho. Porque você usa também, né? Mas o biquíni de brilho, ó. Vou botar aqui os biquíni. A saída aqui na lateral. E absorvente. Aí eu vou colocar as calcinhas aqui, ó. As calcinhas. Eu separei uma bolsinha, gente, com minhas maquiagens. Que essa aqui, ó. Não é a bolsinha. A bolsinha não é da Shein. Com minhas maquiagens que eu vou usar e tal. Eu só vou colocar algumas coisas. Um batom, essas coisas. E pronto. Calcinha de renda, Bela. Cadê, gente? Não acha mais uma. O que é que vai ter? Pra mim não tá esquecendo nada. Ah! Ó, aqui tá. Deixa eu ver. Aqui tá a cronograma. A programação, ó. Primeiro dia. Look branco e brilho. Já peguei. Por party. Parece que vai ter o look de carnaval. Eu vou levar esses aqui que eu posso usar. Look de carnaval. Biquíni rosa e amarelo já foi. Pronto, gente. Não tem nada de mais, não. Só esse look de carnaval. Não tem nada de mais. Vou levar, gente. Os óculos. Aqui, ó. Não esquece. A sandália que você tem que levar por aqui, ó. Só isso mesmo. Já sacaram a roupa que você vai amanhã? Já. Ó, vou levar esses óculos. Vou levar mais alguns mesmo. Ó, o que é uma das coisas que eu mais uso nessas viagens, gente. Ó, aqui, uma caixinha aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui nessas caixas que eu tenho. As minhas nelas tem óculos. Eu vou levar eles. Eu coloco aqui dentro, ó. E aí, Gael! Meu Deus! Ó. Uma já cabe um monte. Aí, pronto. Uma caixinha de óculos. Aí, eu já pego meu óculos. Minha caixinha da lente, que eu sempre esqueço, minha gente. Esse remédio também, tá? Ó. Óculos. Óculos. Caixinha da lente. E o soro. Meu negócio sempre do soro. Só que isso aqui eu vou deixar aqui na mochila, porque eu vou colocar amanhã, né? As maquiagens também eu vou deixar aqui, que eu vou usar. A calça não vai, né? Essa, né? Tá querendo a rosa. Não, bota essa aí, só porque a rosa não tá aí. Maira, aqui, ó. Tem que ir lá buscar qual a sandália que você vai usar. Ah, tá. Ó, bolsa de maquiagem eu vou deixar nessa mochilinha. Que eu vou usar amanhã. Lente, óculos. Só falta eu achar meu perfume, que eu ainda não achei. Você viu, meu perfume aqui com o meu? Calma aí, gente. Achei a calça roda, já tá aqui na mala. É, eu vou colocar no lenço umedecido aqui, pra eu tentar minha mochila. As coisas mais fáceis eu coloco dentro da mochila. Agora eu só vou pegar esse que eu deixo em cima, ó. Agora eu só vou pegar um shampoo de cabelo e meu condicionador, rapidinho. Mala finalizada, gente. Vocês viram aí? Foi bem rapidinho. Coloquei todos os itens necessários aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Arrumei a mala já. E é isso. Partiu um ano e eu vou gravar o vlog pra vocês. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Dá beijo pra galera. Manda beijo.